Aquele índio que você entrevistou, Manel Nogueira, que é filho do velho, do meu sogro, do pajé, o próprio pajé que me ensinou materialmente, eu vi ele fazer uma coisa que até hoje não esqueci, assim, do aprendizado dele, aquele Manel Nogueira, o meu irmão, teve com a filha dele, teve uns tempos com a filha dele, tiveram até uma filha, meu irmão cortava uma estrada de seringa, que, uma estradinha, aí uma onça pintada começou a perseguir ele, meu irmão, todo dia que ele ia cortar, a mança ia atrás dele, ele passava, de manhã, quando era de tarde, estava o rastro da onça, que eu tinha o rastro do rastro dele, dava o rodo na estrada junto com ele, e aí ele foi vendo aquilo, foi vendo aquilo, aí quando foi um dia, meu cunhado disse a pai, tá muito perigoso, assim, nessa mata, desse jeito, essa onça tá te perseguindo, e aí foi, foi, passou uma semana, passou duas, passou um mês, e ela continuava, e aí ele sempre avisava, olha, você tenha cuidado, que essa onça é perigosa, ela é muito perigosa, e mesmo assim, a gente, ele continuou, né, até que quando foi um dia, ele encontrou-se, com a onça, encontrou com ela, e, mas ela não fez nada com ele, ele conseguiu, amedrontar ela, que ela correu, ele conseguiu, amedrontar ela, correu, chegou em casa contando, aí o manado Nogueira foi e disse, olha, hoje ela correu, com medo de você, mas é porque se amedrontou ela, ela se assustou, de outra vez ela pode te pegar, amanhã eu vou tirar ela de lá, no outro dia ele foi para o mato, foi para a estrada, e tarde quando ele chegou disse, agora, você pode ir sem medo, que ela não vem mais, ela agora, ela vai morrer de fome, que ela não, não pega mais nada para comer, ela não tem mais força de pegar uma caça para comer, três semanas depois, encontraram ela morte, seca, 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 só o couro e o osso, lá no meio da estrada, na meio da estrada que meu irmão cortou, morreu, acabou o seu anço, acabou, eu presenciei isso, aquele manado Nogueira que você entrevistou, que tem a entrevista dele. E como é que ele fez? Só Deus sabe, e ele que fez. E isso é muito bom, ele é incrível? É muito incrível. Essa história começa sobre as rives do Juroa, entre igarapé perfide e frondaison e florescente. Uma plena invivável? Para nós, talvez, mas não para eles. Indomptável filho da foré, bravo Némerod, aos pas muets. A foré, a mata, como l'appellam os indianos, é inamicale, indocile. A chaleur que y règne, son extrême humilidade, e a fauna qu'elle obombe en font, bien souvent, une géhenne terrestre. As ruas diluviennes, arrivent sans cri égar. Elas vous trempent jusqu'à la moelle, vous tétanisent, et écornent votre moral. Mais pas le leur. Notre première nuit dans la sylve, s'est soldée par une attaque. De fourmis coupe-feuilles. Vers 3h du matin, elles ont envahi notre campement, et tout dévoré. Hamac, moustiquaire, vêtements, sac à dos, lacets de chaussure, rien n'a été épargné. Et ce n'est qu'au petit matin, qu'elles ont décidé de retourner dans leur nid, emportant avec elles, les fragments de notre matériel. Généralement, afin de franchir un nid garapé, bras étroits, et souvent peu profond d'une rivière, il nous faut couper un arbre. On évite autant que possible, de traverser en plongeant notre corps dans l'eau. Si on peut se passer d'une malencontreuse rencontre, avec un poisson électrique, un anaconda, une rêve enimeuse ou un caïman, alors autant ne pas s'en priver. Notre groupe se compose de 6 personnes. 5 indiens, de l'ethnie Koulina, Bayan, Cabral, Arrigo, Manek, dirigé par Zezigne, et votre obligé. C'est au plus jeune, Manek, 14 printemps, d'aller chercher le mouton, tué par Bayan. Tout commence sous les meilleurs auspices, avec de la viande. C'est pas gourdé. Il est prévu que l'expédition dure environ 3 semaines. Concernant la nourriture, nous avons 10 kilos de farine de manioc, quelques conserves d'urgence, et c'est tout. Pour le reste, nous chasserons. Donc, on va en train de vivre. Un peu. Donc, on va en train de.. Je suis venu par là, on va en train de vivre. Je suis venu par là-bas. Vous avez fait ça, c'est pas très tard? Non, ça fait longtemps. C'est bien. Vous avez fait ça, ça fait longtemps. Desde a idade de 10 anos eu faço essa caminhada por aí. E como todos os anos? Não. É difícil eu vim todos os anos, mas sempre a gente caminha pra cá. E a gente vem tomar oasca, né? Junto com ele. Aí, quando eles faltam mais, coloco no terreiro. Aí, se coloca o pau assim, o banco, né? Aí todo mundo senta ali. Aí, coloca um vaso grande assim, no meio, né? Aí, cada cara vai tomar um pouquinho lá. Tem um caneca, um copo assim, pequeno. Tá lá, aí a gente vai lá. Quem chega, os visitantes vão lá e... Tomam aquele copinho cheio. Ah, tem uso na... Parece que tem uso na formiga, amigo. E aí, tá assim. Ah, aqui. É uma grande também? Toma, toma. Tem aqui, não? Tem. Deixa eu ver. Esse daí não faz nada, não. Pois é, aí... Os visitantes vão lá. Uma vez tomei, eu fiquei... Fiquei quase doido, né? Sério? Por quê? É, porque se tomar muito, Passa 24 horas. Tu quer dizer a questão, né? Não. Queosca? Assim. E por que você tomou muito? Não, eu tomei só um pouco assim, no copo. Sim? Aí, não sabia, né? Aí, o meu parente aí disse, Rapaz, pode tomar que é bom. Daí, ele bebeu primeiro, né? Daí, eu tomei um pouco também. E então? Aí, não passei meia hora. Não passei 30 minutos. Sério? Aí, eu já fui... Na força? Aí, o meu ouvido ficou já... Zinho, né? Meio surdo. Aí, não. Tem alguma coisa diferente. Daí, eu tava sentado. Daí, quando eu fui me levantar, não me levantei mais. Sério? E quando eu ouvi... Eu fazia força pra levantar, né? Aí, eu não tinha força pra levantar. Você sonhou, não? Você se lembra bem disso? Eu sei. Era na força? Ou como isso passou? Aí, eu chamei o parente, rapaz, não consegui levantar, né? Aí, assim mesmo. É o cojo da... Da wasca. Tá lambrado. É mesmo. Aí, quando eu tomei esse negócio que a gente tá te falando, andava com o meu primo Raimundo. Aí, disse que eu vi a policial atirando nele. Aí, quando passou esse cojo, o refeito da wasca, eu fiquei pensando. E, rapaz, pô. Será que vai acontecer mesmo? Aí, só que eu não falei pra ele, né? Fiquei calado, né? Só eu fiquei sabendo. Daí, a gente fomos embora. Pra cidade. A gente tava indo pra cidade, pra Atalaia. Aí, quando chega o meu Antalaia, passemos... Passemos uma semana. Na casa da mãe. Aí, ele veio pra casa da mãe dele. A mãe dele mora na cidade. Ele veio sábado. Ele veio sexto. Aí, quando foi sábado, eu tava em Itabatinho. Na casa do meu tio. Aí, nesse tempo, não tinha celular, né? Não existia. Só existia orelhão. Eu tava no Poitabatinho. Eu tava com o meu tio. Comprando peixe. Pra vender. Aí, de repente... Aparente lá, os caras disseram aí, se tá vindo uma pessoa lá, já tá lá, aí, ó. Eu acho que o policial atiraram nele. Aí, ele... furou também o policial lá. Daí, foi pra lá. Quando eu cheguei, o policial ia levar nele, já. De longe conheci. De longe conheci o Raimundo. Engenhado, né? O policial. Leva-o nele. Morto, então? Não, vivo. Vivo? Não. O policial atirou nele assim. Furou. Aí, pro outro. Que história. Não. E você viu ele, então? Não, eu vi ele de longe. Aí, no meu... Quando eu tomei o... Eu acho que eu vi, né? O policial atirou nele. Mas... É que nem... Foi... É que nem eu estivesse assistindo, assim, um filme, né? E aconteceu depois? E aconteceu depois. É sim, que era essa coisa. Como na visão do futuro. É. Que sabe que eu vi, né? Só coisa aí. Aí, aí. Isso. Olha. O cara que eu sabia. Hum. Ah, pode ter pele remata aí. O olho do pé é na galá, ó. Não sei o que não. O cara que eu tomei ali, que é isso. Uuuuuh. 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 Uuuuh. Uuuuh. Você gosta de comer muitos macacos? Sim, eu sempre comi. Eu sempre comi bastante. Não é proibido? Não. É fácil. Se nourrir. Après presque 3 jours de marche, nous entamons la construction de 4 pirogues, qui nous permettront de rejoindre, en suivant un gros igarapé, la rivière Itakwai, sur laquelle sont installés les villages du peuple Kanamari. Cet arbre, Pachubao en langue Pano, possède un cœur étonnamment spongieux. Le travail, difficile en soi, devient un calvaire sous cette chaleur harassante et une atmosphère saturée d'insectes en tout genre. Car s'il est bien une chose insupportable dans la forêt vierge, c'est la prégnance de ces animaux, leur bourdonnement incessant et la gêne constante qu'ils génèrent, jour et nuit. Rien n'est plus pénible que de devoir épouster continuellement son visage, son dos, ses jambes pour éviter les piqûres de ces avenantes créatures. Deux jours, et les pirogues sont prêtes. Commence alors l'abattage en règle, des innombrables obstacles barrant le passage. Chaque saison des pluies amenant son lot de petites réjouissances, écueils, troncs gigantesques, feuillages épais, roches inamovibles. Le gibier se fait désirer depuis deux jours. Nous avons faim. Tu peux donc s'y aller ? Tu peux donc s'y aller. C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Qu'est-ce qui regne, c'est bien ? Quand arriverons-nous enfin ? A fim é império, e eu não penso mais qu'á isso. A fatigue também nos corpos. Os indianos, mesmo se dizem éreintes, não mostram nada, e continuam a oferecer de esforços de titanesques para manoeuvrar, desplacar, soulever la pirogue. À côté, ma contribution semble bien dérisoire. Erreur vénielle d'occidentale non habituée ou manquement grave que nos amis Koulina n'arriveront pas à oublier. L'avenir nous le dira. Tioão... Tioão... Tioão! Muito obrigado! Finalmente, Bayan sente uma olhada. Ele é certinho, queixadas são próximos. Nós acostumamos e, rapidamente, a chasse começa. Aqui. Esses pobres sauvages são providências. Nós não poderíamos não poderámos. Um deles será quase completamente engloutido. Nós meteremos mais de duas horas a o sabor. E os alguns restos restos serão loucados, ou seja, fumados, para mais tarde. E são bons produtos vizinhos lá. E os faze. A Chatechimane. A Chatechimane Vivo pão. Ficou enorme. Isso é claro. É gostoso, a Chatechimane. Sim? É a chatechimane. É o Chatechimane. Aqui o Chatechimane, onde estão mais boas? É riqueza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o que é o que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é? o que é o que é o que é o que é? O que é que Foram aussi? La caissoum, essentiel à leur mode de vie. É uma bebida realizada a partir de manioc e que, depois a fermentação, se alcoolisse rapidamente. Ela é já se forte que quase imbuvável, três dias apenas depois de sua elaboração. . Les femmes se préparent à rejoindre les cultures pour y travailler. quando os homens restam tranquillamente sob os toits em folha de palmias. Eles se prélassam, discutem, riem. O seu verdadeiro engajamento é de chassar, quando eles gostam. Às vezes, eles autorizam uma pequena escapade até a plantação, mas é bem rare. A terra é tudo isso, querido? É aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É difícil fazer isso senhor? É difícil senhor? Como se chama? Pioche Se chama pioche Pioche em francês Isso aqui é indicado assim hein? Assim olha A gente faz assim olha Plantar Só assim? E depois deixa? Depois assim passar umas 5 mil e até tudo assim Grande Porque tá maduro E não necessita panerrago ou qualquer coisa não? Não, 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 sumiu na terra Sumiu na terra toma conta A gente plantar de uma vez e a terra toma conta Aí vai esse crescendo Boa noite a palestra Você tem alguma questão? Sim Assim vem esse planta A cidade 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 vena Agora muito jovens para chassar, os filhos passam uma boa parte do seu tempo livre para pêcher. A escola. O Estado brasileiro envolve, de tempo a outro, de jovens professores em formação, para realizar a classe. 2 ou 3 horas por dia, tudo mais. Mas o deslizamento, a perdoção do ambiente, e a medo que eles falam sobre esses prontos vilagens de sauvagens, têm uma triste consequência. Às vezes, alguns anos antes de chegar um novo professor. Quem é que ensinou para você a fazer ayahuasca? Eu? Sozinho? Basicamente. Minha avó que vai ensinar comigo. Sua avó? Uhum. Meu irmão, meu franho. Só ensina comigo que todo mundo vai fazer ayahuasca. E é fácil encontrar na mata este cipô? Uhum. Fácil? É. Corta aí. Tem muitos então? Tem outro lá em cima. Lá para prestar. Tá. Como é que chama este cipô? Papai, esse cipô. Não brincadeira não. Poste. Poste? Hum. Rio Tê, jacari grande, rio Tê, onça, abeço, cobra da terra e rio também. Mas o nome dele? Rami. Rami. Hum. Rami. 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 Sim. Como é que chama essa folha? Essa que? Sim. Rami ba. Rami ba também? Sim. E outro cipô? Cipô. Rami um. É. E quanta quantidade se cipô? E quanta folha? Colocou assim no panelo, Agora coloca em cima, porta a água. Sim, aí ele está perguntando por que o teu povo, o teu parente, né, não toma mais alasca, faz tempo que já deixaram de tomar alasca, e por que? Em 2005, aconteceu o farinte, aí morreu tudo, quando eu bebi alamin, nunca pessoal, quando eu tomava alamin, eu se faz mal. Ele tomava alamin, quando brincadeira de neite, com insano, enfocar com lanterna de neite, aí faz mal. Ok, quer dizer que, Iwai, você está me dizendo que quando vocês estão tomando alamin, não pode enfocar com lanterna, não pode enfocar com lamparina, não pode ouvir barulho nenhum, nem nada. É, nem nada. Só a noite? Só no escuro. De noite, aí não tem lanterna, não tem nada, não tem zoada, é? Não tem nem, não tem nem zoada, não tem nem lanterna, não tem nem na farinha, nem nada. Nada, é no escuro, Iwai? Só no escuro. É, porque se tiver zoada... Assim bom, em Iwai não tem mais nada, não tem nada. Quer dizer que tu está dizendo que quando todo o povo aqui tomava muito alasca, aí eles estavam morrendo, aí vocês pararam de tomar alasca? Não, ele só maçapiveria, aquele maçapiveria, aquele primeiro que maçapiveria, morreu muitas pessoas. Quantas? Morreu quantas pessoas assim na aldeia, quando vocês ainda tomavam alasca? Ele tomava lamim, só no outro dia, passando no outro dia, ele amarrou na pescoço com corda, aí morreu outro de novo, aí amarrou com corda no pescoço. Tá vendo? Ele tomava lamim? Por causa do... Lamim. Do lamim, da alasca? É. Aí... 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 Aí vocês não querem mais? É... Aí eu não quero mais nada. Iwai... Quando a gente toma o lamim, é... A gente vê muita coisa ou como é que faz? Mas a gente vai... A gente pensa... Pra ver qualquer coisa. Iwtod... 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 Quando a gente toma lamim fósse, riwtod... Iwtod... 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 Mas aí a gente bebe já pra... Pensando... Que ele possa... Iwt... Iwtod... rio tudo, cidade. Quando a gente bebe o rio Manaus. Manaus não é muito longe não. Quando a gente bebe o rio Manaus. Aí quer ver Manaus, aí aparece Manaus. Aí aparece Manaus. Quando a gente bebe o rio, Manaus não é muito longe não. Pessoa. Pessoa é. Não é brincadeira não. Aí quer ver Manaus, aí estão bem forte. É. E o aí? Quando a gente quer ver alguma coisa? Até a gente pessoal doente. Doente também? Aí apareceu. É. E doente também. A pessoa doente. Quando a gente está na rede, aí rio. Aí veio? Morreu. Para mim não é brincadeira não. É como ver o futuro, não é? É. Como ver o futuro assim, né João? Morreu. Então quer dizer que o asca tem muito mistério, né? É. Tem uma ciência grande, né? Tem tudo. Não é brincadeira não. Forte. E quer dizer que quando ninguém está bebendo não pode brincar? Nada. Porque ele, o rami é um ritual muito forte, né? Hum hum. Quando beber rami não apanha a menina não. É doente louco. Eu sei. Quer dizer que quando a gente toma rami ninguém pode bater em criança. Nada. E a criança aparece e aí morre. Aí quando a gente dorme na criança também, aí na barricadeira também está insado. Sim, rapaz. Tem que dormir longe da criança. Dorme longe da criança. Não é dormir sozinho também. Não é dormir não. É doido. Não é dormir com criança. É só assim. Assim está insado a menina na barricadeira. É insado. Pai mau. Porque a gente está suspirando, né? Aham. Aí a criança pode passar para a criança. Aí a criança aposou também e deu em si. Aí agora vocês não tomam o asca porque agora faz mal. Aí faz mal. É. Agora vocês não vão beber mais. É. Não. Não. Eu vou tomar um pouco também. Quando? Agora. Agora de dois? Aham. Vai experimentar de novo? Só experimentar. Eu estou também. É rapaz. Cuidado. Não vai morrer não? Hã? Nada. Quando fica a posse, quando não prago, a gente não vê a cidade não. Vê não? Não vê não. Ah. Quando fica a posse, a gente vê a cidade. E uai? Quando a gente bebe assim, quer ver a tabalinha? E rio todo, a mulherada. É mesmo? Carioanhã. 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 Tá no meio também? Tá no meio. Aí quer ver Cario... Hum. Parênteses. Andando aí. De carro? De moto? De carro, de moto. Tem tudo. Hã? Hã? Tá bom, hein, Sérgio? Hã? É uh. Amém. 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 Le milgao est un plat simple à base de bananes. Bananes écrasées, eau, feu, voilà tout. Simple et nutritif. Mais eau, mais? Tu me as ravi? Si. Eu bebi, eu tomei. Humano. E pra que você tomou? Pra ficar bebo. Bebo? A gente viu tudo. Quando a gente bebe, a gente vê tudo de gente. Caneco, boneca, tudo que a gente vê. Quando a gente bebe, a Yorick, né? Daí foi ele que me pegou, não sei o que esse é, mas o doente é, né? Já tenho. Só aqui, tá começando. Só aqui de novo. Ok, talvez. Minha, minha mãe. 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 Os filhos jogam, e mais, cada objeto é motivo ao rir, à l'amusement. Em l'occurrence, aqui, a peau d'un viado, o chevreuil local. É o final. Tchau, tchau. Nós compramos um bateu ao Kanamari para nos tornarmos em um outro de seus paises. Um pouco mais de 18 horas de bui-bui, ou seja, de navegação à perche, serão necessárias para o parvenir. Aí arremeda tudo, mano. Tem dois, um em cima, três. Vamos ver. Todos os negros aí fazem porró. Deixa eles vêm. Mas para trabalhar? Isso é isso, né? Agora minha mulher tá parecendo que ele vai novinha. Aqui, os indígenas serão menos comuns. E só Raimondo e sua família accepterão de nos falar face caméras. Cariba tinha matado ele lá. Mataram um bocado índio, né? Por isso que correram de lá e moraram aqui. Aqui não tinha Kanamari, não. Não tinha ninguém, nem Kanamari, nem Cariba. Nem brasileiro tinha. Maloca. Morava muita família também. Assim que morava. O que você tem de falar? Já tinha gente que é, né? Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui há um bocado. Aqui tem um bocado que está trapato com a família. Por que? Aqui tem um bocado, um bocado que está bom, ela falou muita coisa né ela falou assim no tempo que vivia no Iruá é caribas atacaram muito ele né brasileiro atacaram ele quando começou chegar Brasil Brasil né e atacava ele e Antón não quer que aconteça mais isso não quer que aconteça mais isso vamos plantar roça nós quer plantar a roça nós quer plantar nossa banana para nós viver tranquilo e depois de governo de marcar nossa área feita fazendo isso de novo e nós queria até forrer aqui porque o senhor chegou aqui e não estava com medo não estava com medo aí não ia embora e até agora nem não queria nem plantar banana não queria uma caseira nada não estava com medo quando o senhor chegou ela falou isso aí nós não tomemos para ver o senhor porque nós não tomemos senão não estava sabendo se eu chegasse aqui se você ainda utiliza porque a primeira aldeia o kumaru já não utiliza porque o cacique e alguns pessoas me disseram mataram matou pessoas e ele já não quer o rami e queria também ter a sua visão sobre o rami a sua visão e a visão da sua mulher não eu eu não dois dois faz eu faço eu bebo e negócio que aqui não tem não tem nada aí a minha mulher ela canta bem também ela sabe cantar ela foi aprendido também né como e ela que me aprendeu um bocado também que ela ela é marina lá também né ela e eu laminar e agora eu aprendi um bocado também com ela muito tempo né o que que é lamina laminar é pajé a senhora é pajé mulher pajé laminar é toma muita vasca ele ficou muito forte ela ensinou muita coisa você não tem medo assim como a outra aldeia não daí eu acho que não 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 tem medo não de jeito nenhum agora não agora não tem nada não eu tô vir aí é os cara toma hoje e amanhã tá tomando o caixão mazedro é não estou respeitando mais nada antigamente não antigamente tinha reguardo né não comia sal não comia banana só comia banana não comia macacêira amarelo nem encarnado né não comia nada e ficava tentado aí só cantando aí o canto do rami aí até cinco dias dez dias se tu quiser virar se eu quer virar se eu faz é né Marino não 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 é dez dias vinte dias Amém. Amém. Para terminar, duas pequenas coisas. A primeira, você me falou dos perigos. Tem animais que são perigosos. Tem que tomar cuidado, mas também tem isolados, não é? E você pode me falar um pouco deles? Os isolados. Não, é um parente isolado. Ninguém tem... Ninguém tem encontro com ele, né? Nós vimos vestido, as coisas dele, o fogo, onde ele come, isso aí nós já vimos, né? Mas parente aqui, tudo está organizado por aí também dele. Aí por isso que nós mudamos para cá, porque ele mexia muito o nosso pranto, roubava farinha, roubava uma carceira, roubava uma banana. Aí por isso que cana, ele comia cana. Tudo isso. Ninguém mexeu nada. Aí por isso que eles estão para lá, né? Eles moram para lá, ninguém mexe nada. Também ele não mexe nada com nós. A terra é nossa, reservada. Todo indígena está dentro dessa área. Como pode acontecer que um dia eles atacam você? Não. Nunca? Não. Ele já andou muito, muito tempo já, quando demorava uma coisa, ele nunca mexia. Mas sempre deixava a marca, que passava, né? Deixava a pupulha, né? Fui indo, né? Aí... Aí um dia deixou da boca, com a freça. farinha burro. Aí nós estávamos fazendo farinha, aí deixaram lá, farinha, peçado, massado, panela, e levaram tudo. Aí rede, essa rede aí, levaram tudo, tudo. Então não acontece assim? Não, não acontece nada. Agora não está acontecendo nada aqui. Assim tudo bem. Você vive em paz com ele? Aham. Nós vivemos em paz com ele. Ninguém tem raiva dele, nem ele também não tem raiva. Aí... Nós estamos parceiros, né? Parceiros. E... E também é nossa segurança. Nós estamos brasileiros agora. Nós já temos documento, já temos tudo documento, já temos toda densidade, CPF. Então somos o Brasil. Ele que está segurando a nossa terra. de fato. Por isso que ninguém mexe, nem nós nem mexe também. Não mexe também. Aí nós estamos tranquilos, as coisas. Um... O dia que nós quittamos os lugares, Raimondo, com quem eu fui convidado, emit o desejo de nos acompanhar até o bom port. Essa decisão lhe deslouinera de sua família durante várias semanas, mas nada que ele mudou. Essa é a nossa visão. Ele avisa a pessoa. Se eu estou longe, ele vai avisar. Se eu não estou morrendo, ele também avisa. Se minha família está longe, ele vai lá e eu mando daqui. Vai lá. O mesmo dia chega. Aí traz na notícia, bom, né? Assim, uma pedra, você envia pedra a isso? Eu envio a pedra para a aldeia, né? E aí eu estou sabendo tudo isso, para saber como está a minha pessoa, a minha família, que não está doente ou não. Tudo isso eu faço. Assim que é incrível. Tem um poder estas pedras? São espíritos? Como é que se passa? Espírito. Espírito animais? Espírito da rede, né? Da pessoa, da pessoa, da pessoa, da nossa pessoa que morreu, ele espírito dele, da pessoa. E como é que você encontrou essas pedras? Ele foi, eu fui encontrando, 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 né? Aí eu estando. E com o espírito da onça, com o espírito da gente. Ah, você encontrou na natureza, ou...? Da natureza, da natureza. Dentro? Dentro da natureza. Eu vou, a ver, eu vou caçar, pescar, por lá ele se aparece para mim. Ele se sentiu, o que ele fazia mal contigo, e eu tenho raio de ti, né? Eu vou fazer o mal do cara, eu passo a pedra para lá, de repente o cara vai estar doente e tudo, né, já está te sentindo dor e tal, e o cara vai vir outra coisa, outro parê, vai tirar e acabou de novo. Você disse mandar a pedra, mandar para mim? Sim, porque eu dei pedra para ti, eu tinha raiva de ti né, por isso que eu botei a coisa. É estranho que você não tenha raiva de mim amigo.